Música Vamos lá, vamos jogar Vamos jogar a saideira, hein, campada de safado Vamos lá, Galiano, pensamento positivo Que agora, agora vai, agora sai Agora essa peixeira sai, agora essa peixeira sai É, macho, eu tava jogando no servidor da galera lá do BML Eu já saí pra evitar a galera ser banida, mano Até eu também Vou jogar só mais uma Vai gravar o manicure, depois tu joga Vai logo, vai logo, vai logo, vai, que eu vou sair já, já, vai Ah, se filho da baby Eu vou ficar um pouquinho com a minha mulher, mano Aí tu vai gravar aqui o manicure, depois tu joga Pode ser só um Vamos lá, vamos lá, Galiano, vamos lá, Galiano Hora do show, porra Vamos chegar arrebentando esses malandos aqui do PS3, hein, mano Galiano tá na área, Galiano tá na área É sinal que o nego vai sair com o chifre daqui a parada, hein, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos chegar logo o grosso Grosso e rasgando logo tudo Vou pegar logo essa bandeira logo aqui Vou pegar logo essa bandeira logo aqui, grossa 480, 470, 490 Ah, vamos lá, vamos lá Eita, eu rebolhei a granada de mim mesmo Tem um cara aí, mano Morre cachorro Peguei menos um Ele parece que eu fui por lá Vai, 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 vai Vai, FDF, vai, FDF, vai, FDF, bora Deixa o parceiro vir sozinho pra bandeira, mano Estou vendo pelas pontas aqui, eu sou nem burro, né Deu se calma dessa bandeira aqui, mano Lá já é um idiota aqui lá, ó Mataram, fui além, mano Eu vi que ele não me viu Cachorro Ui, é o Duque, vem cá, corno Fica, corno, safado Cadê esse boi, mano? Cadê esse corno, velho? Oi, cachorro Tá aqui, ele ali Tem um boi aqui, tem um boi aqui, tem um boi aqui, tem um boi aqui Fica, corno, velho Ah, não Não, não Vem, corno Vem, com o truco, com o truco Não Bicho feio Não, eu sou um tesarrado, macho Ave Maria, macho Toda vida Vem, malandro Vem na peixeira, vagabundo, vem Mataram esse cachorro, mano Ui, é macho Vem cá, tu, safado Eu nem senti sua aproximação Problema seu Toma, cachorro Ui, é macho Quase que eu pego teu primo, macho, viu Quase, mano Teu primo deu sorte Porque ele se girou na hora certa Como é, né, vando Segura essa daí, malandro Galinha não é assim, hein, mano Eita Cachorro, só bota esses claymore Olha aí, mano E o cara que faz isso é corno Deve ver esses claymore reachata Vai aí, VDF, sai da frente Se tá com medo, deixa comigo Eu voltei pra te matar Vem, cachorro, toma O malandro vindo por aqui, ó Fala aí, VDF, meu parceiro Salve, Corinthians É isso aí, já tô ligado Como é que Invadir essa porra, mano Pegar logo arregaçando O malandro que lá Correndo ali, ó Vai acabando aqui, ó Toma Bora, Bolsonaro, é Lá no céu Engraçado que a polícia lá Não conseguiu tirar os Os manifestantes Não, né, macho A loucura do estante Tirou, não foi, mano? Ó o Ian, vem cá, trouxa Não é seu dia de sorte Agora vai morrer O truco É bom pegar um bicho deitado E o outro correndo Vai comendo Não sei quem Vagabundo, vem cá Pulha, filho de rapariga Eu vou te matar, desgraçado Não mata ele não, meu irmão Não mata não, pivete Esse cachorro aí era meu, mano Onde é que tu vai? Douzeiro que dá uma égua Ué, muito é corno Eu já Tá só Estão só Perjudicando a pessoa aí, mano Esse negócio aí De paralisação aí Perda da perdida Fica cachorro Fica malandro Só é tirar de frente Não mais não Porra, galera É nosso Tudo aqui, tudo nosso Fala aí Blackout Meu parceiro E aí Bicho doido Bicho doido aí É nóis, mano Pois é Pois é, Vinho Ele já perdeu, mano Tem que sair fora Tem que começar a trabalhar agora Pra ver se ganha na próxima Salve aí, Guga Seu bunda Bola Fimeza Aê, cachorro Que boi ali, ó Que corno junto Salve, safadinho Olha, vixe Esse Guga é fanta, hein, mano Já leu aí, já leu aí Toma, cachorro Isso aqui que eu matei o Goku, mano Tô pedindo a Deus que não, né, mano Tô sendo nervosão Vem cá, trouxa Vou cortar sua maldita cabeça Truco, safado Tô pera Tô pera Pé do Galeano Tô pera Vem, cachorro, anda Parece que era tu, compadre Eu tinha ido no Manamana, hein, mano Porque eu não sabia Tem vagabundo pra cá, ó Derruba, derruba, derruba É tudo nosso Vamos ganhar de lavado, hein, mano É tudo nosso Tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso, compadre Onde é que tu vai, doido? Onde é que tu vai, Guga? Filho de uma regra, não morreu? Morre, safado Vem Vem de frente Vem Vem Não, não, não Valeu, Renan 60% do Ceará Nossa Falei que essa partida aqui era nossa, compadre E aí, galera Muito boa noite, hein, mano Obrigadão pela presença Obrigadão aí pelo like aí Fiquem todos com Deus aí Até a próxima Amanhã a gente tá aqui pra fazer aquela Gameplayzinha no PS4 No BF4, hein, mano Eu ia jogar BF3 hoje Mas como a galera aí do LDS Repetiu o mapa aí Pra gente trocar mais uns pipoca aí Eu decidi Jogar aqui Vou entrar de feiras agora Agora A partir de quinta-feira Aí, aí Dá pra gente brincar aí O BF3 de boa Valeu? Tamo junto aí, galera Obrigadão aí pela presença, hein, mano Deus abençoe aí A vida de cada um de vocês Valeu, é nóis Valeu, HR Tamo junto aí, meu querido Valeu, Guga Valeu, valeu, Vinde Valeu Valeu, Pistoleiro Valeu, IVDF Valeu, Vinde